A ação foi proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde pedindo que o Supremo permita em caso de anencefalia que a mulher possa escolher interromper a gravidez. De acordo com o Código Penal, o aborto é crime em todos os casos exceto se houver estupro ou risco de morte para a mãe. É um assunto polêmico e por isso nós vamos debatê-lo a partir de agora. Nós estamos recebendo aqui, vamos começar aqui pelo Dr. Eduardo Moita, que é psicólogo. Estamos recebendo o Padre Amadeu Matias e estamos recebendo o Dr. Gerson Prado, que é médico radiologista. Queria começar com o Dr. Gerson, já que a gente começa pelo diagnóstico, Dr. Gerson. É muito difícil dar um diagnóstico desse para uma mãe, certamente o senhor já passou por uma situação como essa. Como é o momento de que você percebe que o bebê não tem cérebro e como é que é o passo seguinte, que é o de dar o diagnóstico para a família? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, o diagnóstico, todas as pacientes que fazem os exames de pré-natal, rotineiramente, elas com certeza devem ter o diagnóstico precoce dessas anomalias. Na verdade, existe uma infinidade de anomalias congêneas, entre elas a anencefalia. Nunca é fácil, porque na verdade a gestante e todos os seus familiares, eles estão naquele momento celebrando a vida, a possibilidade de ter uma vida. Então, nunca é fácil você dar para o paciente o diagnóstico de que o seu feto tem algum tipo de malformação, qualquer que seja, mesmo uma simples malformação de um membro, até realmente a malformação mais grave como a anencefalia. Das pacientes que eu já tive, que tiveram um diagnóstico precoce de malformação congênita grave, a gente percebe que existe um impacto muito grande na aceitação por parte da paciente, por parte da família. Muitas vezes essas pacientes realmente elas não aceitam, elas precisam de uma ajuda psicológica para poder enfrentar isso e a decisão de levar a gestação a termo ou não. E é agora, hoje, quem decide? Porque a lei só explica no caso de aborto. Se eu não me engano, existe na maternidade Dona Evangelina Rosa, uma espécie de conselho de ética. Parece que houve até um caso recente de uma paciente que pediu para fazer o aborto e eles acabaram autorizando. Existe isso, doutor Jéssica? Bom, na verdade não há nada estabelecido a respeito disso. Nada pode ferir a Constituição. Não, a Constituição é muito clara em relação a isso. O aborto só pode acontecer quando a mulher tem risco de vida, risco de morrer por causa da gestação ou das intercorrências que acontecem na gestação ou quando é vítima de estupro, uma gravidez totalmente indesejada. O que a gente não pode aceitar é, na verdade, que porque o paciente tem algum, todo e qualquer tipo de malformação, nós fazemos uma seleção de pacientes que sobreviverão ou não. Essa é uma discussão muito grande e isso nos remonta até momentos da nossa própria história. Por exemplo, Hitler fazia seleção de pessoas, pessoas com ou sem defeitos, pessoas que se adaptavam à nossa sociedade. Nós não podemos fazer isso. Então a gente tem que ver realmente se existe a possibilidade ou não dessa gestação ser levada a termo e até mesmo o diagnóstico, por exemplo, de uma anencefalia, para nós médicos, nós da área de saúde, o diagnóstico, na verdade, é de ausência de atividade cerebral. Se tiver atividade elétrica cerebral, existe vida. Quando eu faço um exame ultrassinográfico, que eu digo que a criança tem anencefalia, eu não consigo dizer se essa criança tem ou não tem atividade cerebral. E nós vimos já, inclusive, foi noticiado, uma mãe foi ao Supremo e mostrou a sua criança. Ela tinha atividade cerebral. Já com dois anos de idade. Ela tem estímulos, então significa que essa criança tem vida. Então realmente, a discussão não é tão simples quanto se parece. Eu não consigo dar o diagnóstico de ausência de atividade cerebral. A verdade é essa. Padre Amadeu Matias, boa tarde, padre. A Igreja Católica tem acompanhado de que forma essa discussão? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, telespectadores, colegas aqui do debate. A Igreja Católica acompanha essa discussão com a apreensão, no sentido de ver não somente a necessidade de uma mãe que está, digamos, psicologicamente carecendo de uma intervenção. A gente discute que a intervenção pode ser menos radical do que tirar a vida deste ser que ela concebeu. E por isso mesmo, a Igreja entende, numa perspectiva não somente pontualizada, mas numa perspectiva de visão do que é a vida, de uma visão a partir da existência como um dom, a partir do direito da pessoa. Nós dizemos que quem está no ventre materno tem o direito do nascituro, o direito de quem está sendo gerado. E a Constituição brasileira até atesta a esse direito, que é por isso que o Supremo Tribunal está legislando para dar esse direito, então, à mãe de tirar a vida sem estar cometendo um crime do ponto de vista jurídico. A Igreja Católica se posiciona, evidentemente, a favor da vida em todos os momentos da existência humana, desde o ventre materno até o final da vida. E com isso nós entendemos que está havendo um precedente, que nós podemos, então, achar, e até dizemos isso, que essa decisão, por conta dessa anomalia que é da criança não ter cérebro, pode depois incidir ou desencadear uma série de outras intervenções, digamos, se detecta que a criança tem problema, não sei, síndrome de Down, ou tem alguma coisa, vai fazer o quê? A chamada eugenia, não é? O senhor acha que essa discussão pode abrir precedentes terríveis? Essa é a discussão que nós fazemos. A sociedade é pluralista, a sociedade, ela quer que o sujeito humano tome as suas decisões, mas nós entendemos que o ser humano, ele faz parte, então, da natureza humana e nós fazemos parte, então, da criação de Deus. Então, quando nós discutimos as questões em relação à Igreja Católica, a gente precisa entender que o posicionamento nosso não é simplesmente o posicionamento dogmático, no sentido de que nós somos contrários e fecha a questão. Nós somos contrários por conta de uma visão acerca da vida, do que é o ser humano, dando e também tendo uma compreensão acerca da nossa relação com Deus. Nós pregamos e nós cremos que nós não somos donos da nossa vida, nós somos administradores. Então, a gente quer administrar a nossa vida da melhor forma possível. Nós achamos legítimo que a sociedade, a medicina tenha todos os recursos para que a vida seja preservada, nunca para que a vida seja tirada, quer dizer, seja abatida. Nós damos o direito a essa criança de viver o sofrimento que a mãe tem por conta de ter uma gestação de uma criança, que o diagnóstico é de que ela morrerá logo depois, nós entendemos que é menos traumático ela guardar essa gravidez até o nascimento da criança e a morte, do que uma intervenção médica para que a criança seja extraída. O útero, o médico, o doutor Gesso, pode explicar, o útero é feito para proteger a vida, não para expelí-lo. E é feito, então, uma intervenção para que haja o aborto. Vamos entender esse sentimento, então, da mãe, que com o doutor Eduardo Moita, que é psicólogo. Hoje eu lia na internet sobre o tema, doutor Eduardo, e uma mãe dizia que é como se, ao saber da notícia de que carrega um feto anencefalo, carregasse a partir dali um velório. Carregasse esse sentimento já do luto, de ter uma perda já anunciada com tanta antecedência. Como é que elas enxergam isso? Boa tarde. A estatística diz que 65% dos casos 100% comprovados de ausência de cérebro vai levar o bebê à morte antes do nascimento. E esses outros 35%, com 100% de certeza do diagnóstico, nas primeiras 24 horas após o nascimento. Então, por isso que tem essa estatística e por isso que tem esse sentimento da mãe quando tem essa notícia. O resultado dessa estatística leva a mãe a pensar o quê? Bom, eu estou carregando um feto que ou agora ou em breve eu vou ter que velá-lo. Eu não vou comprar um, como foi citado ontem no Supremo, no Superior, eu vou ter que comprar um caixão e não um berço. Então, isso é um sentimento muito difícil para uma mãe, para um pai, para uma família, que deve ser encarado e que, como foi dito no começo, é uma discussão muito longa e muito difícil de chegar a um ponto comum. Mas como tratar esse sentimento, doutor Gesso, desculpa, doutor Eduardo, a partir da notícia? A partir da notícia, preparar para a terapia, começar uma terapia e tentar entender a realidade que é um fato. Ela tem um problema e ela vai ter que encará-lo, de uma forma que a morte faz parte da vida. Olha, a Graça diz, parabéns pelo tema do debate, eu sou mãe, já tive um bebê anencefalo e a minha médica não teve sensibilidade na hora de me dar a notícia, disse apenas que eu ia ter outros filhos. Queria que o senhor comentasse aqui. Às vezes não é talvez só por parte do médico ou da pessoa que vai dar a notícia, às vezes falta um preparo de dizer por quê, porque é um problema sério e que precisa ser encarado de uma forma séria, precisa ter uma equipe multidisciplinar preparada e pronta para atender essa mãe, essa família, às vezes pai, uma avô, que vai receber essa notícia, que é uma notícia de provável óbito, estatisticamente falando. Doutor Gerson, como é, o senhor falou dos exames que são feitos, como é que se chega a um diagnóstico definitivo sobre isso, ou não há como chegar, nesse momento a medicina dispõe de métodos suficientes que possam garantir, por exemplo, depois dessa decisão do Supremo, a gente fica imaginando, a medicina vai, se o Supremo aprovar, a medicina irá dispôr de métodos suficientes para garantir de que aquele bebê vai nascer e vai morrer poucas horas depois? Na verdade a gente sabe que não existe... Ou vai morrer ainda no útero? Não existe uma verdade definitiva sobre, sobretudo em medicina. A medicina é extremamente mutável, periodicamente nós estamos agregando novos conhecimentos, novas verdades. No momento, o que a gente dispõe é fazer os exames pré-natal das pacientes, tentar colocar isso como se fosse uma regra. Toda gestante deve procurar o seu obstetra, ele deve solicitar os exames, inclusive mesmo antes da gestação, até se preparar para uma gestação que seja uma gestação de boa qualidade. Se a mãe não tem riscos, comorbidades associadas, se ela não tem algum tipo de doença infecciosa que possa atravessar a barreira placentária, atingir a criança e causar uma malformação qualquer. Se a paciente é bem alimentada, porque a deficiência de alguns nutrientes pode também acarretar em anomalias de desenvolvimento para essa criança. Então, na verdade, o pré-natal não inicia apenas com a realização de exames durante a gestação, mas do preparo até a concepção e o seguimento dessas pacientes. A partir de que mês é possível identificar se o bebê tem problemas como esse? Bom, existem várias fases, fases de organização de estruturas, tem a fase de embriogênese, de organogênese e a fase mesmo de desenvolvimento. Em qualquer uma dessas fases, nós podemos detectar algumas anomalias, umas mais precocemente do que outras. Na verdade, quando a gente percebe que existe uma desproporção entre o saco embrionário e o conteúdo do saco embrionário, já é indício de que há algum tipo de malformação. Não podemos detectar qual tipo, mas que há uma gravidez que talvez seja inviável ou uma gravidez que não seja desejada. Do próprio organismo, até a oitava semana de gestação, ele se encarrega de detectar se existe algum tipo de anomalia. É por isso que existem os abortos naturais, porque o próprio organismo detecta essas anomalias e ele se encarrega de expulsar esse concepção. No caso do feto anencefalo, pode existir um aborto natural também. Pode existir um aborto natural também. E aí, o que o médico diz? O doutor Eduardo falou sobre as estatísticas. O médico dá a informação para a paciente de que, estatisticamente, o bebê tem grande chance de morrer logo após o parto? Na verdade, não nos cabe, por exemplo, sobretudo na minha especialidade, que eu sou radiologista, eu faço os exames, eu elaboro um documento em que, no documento, eu descrevo os achados de imagem que eu tive acesso. E lá eu descrevo que existe uma gravidez, que não é uma gravidez, digamos assim, dentro daquilo que eu esperava, da biometria do concepto, do tamanho, forma, das estruturas que eu consegui ver, que está faltando alguma coisa, alguma coisa não está correta. Eu descrevo no laudo. Algumas pacientes que estão acompanhando, elas querem saber do resultado doutor, o que foi que aconteceu, foi o que você ouviu. Mas muitas vezes eu digo, olha, eu acho que esse bebê não está bem. Acho que você deve conversar com o seu obstetra, e o seu obstetra vai lhe dar mais informações. Se isso é, a gravidade disso é maior ou menor, ele vai saber lhe orientar a respeito disso. Padre Amadeu, A conceição diz, sou contra o aborto, Deus dá a vida e só ele pode tirar a vida. É pecado fazer aborto? Para a igreja católica, o aborto é um pecado que só o bispo, Giocesano, pode perdoar, para dizer justamente da gravidade desta intervenção. Só abrindo um parêntese, Padre, O senhor considera um aborto o caso da retirada de um bebê anicef? Nós consideramos um aborto, porque há as condições para que haja os nove meses, o doutor Eduardo cita as estatísticas, não é? Como já morrendo no útero, mas se vai até o final, nós entendemos que há uma vida humana. Quer dizer, para nós a vida humana é por nascer, aí os princípios, não é? Porque nasce de gente, é gente, ainda que seja uma figura anormal ou doente, não é? Quer dizer, aí é um princípio da cultura da vida. Nós defendemos a vida. Quando nós dizemos que é pecado, a gente está querendo que a pessoa entenda que há certas ações que nós precisamos, então, entender que elas têm consequências na nossa vida. A ação de ser mãe, ela traz consequências, que você pode encontrar alguém sadio ou alguém não sadio. E é um risco que nós corremos. Eu entendo que, nós entendemos que a sociedade, ela tem tanta capacidade de intervir, não é? Que a gente lamenta ou chama a atenção para a questão ética. Ainda que nós possamos intervir, nós temos o direito de fazê-lo, isso nos gera em nós, então, uma discussão muito maior, uma discussão maior do que a discussão propriamente religiosa, no sentido de que, na sociedade plural, nós, da religião, queremos discutir, levando em conta também as questões humanas, a questão da natureza humana, da existência humana. Queremos, então, ter um canal de diálogo. Eu pergunto o trabalho. Eu pergunto o trabalho. Outro